Conforme podemos observar nos dois primeiros vídeos, o grande sonho de Cristiano era se comunicar com sua esposa para lhe dizer que a vida continuava e que ele não estava morto. O grande problema é que com a sua partida para o plano espiritual, Ana, sua esposa, entrou em depressão e se matou. E o pior de tudo é que ela continuava achando que estava viva. E o mentor espiritual de Cristiano disse, caso você apareça para ela, de imediato ela vai pensar que você está morto e que ela está viva. Nesse caso vai entrar em desespero, não iria acreditar em nada do que ele dissesse. É uma história muito interessante, veja o que vai acontecer. Havia algum modo de despertá-la? Eu estava me cansando desse esforço tortuoso. Tentei chegar mais perto dela e parei. Não importava quanto eu tentasse, eu não conseguia estabelecer um ponto que ela conhecesse, muito menos que reagisse a ele. Você não precisa ir embora? Ela perguntou. Estremeci, não esperava por aquilo. Em vida, ela teria pensado em por que um estranho aparecia em sua casa. Partirei logo, eu disse. Só quero falar com você um pouco mais. Por que? Engoli em seco. Porque sou novo na vizinhança. Parecia uma resposta débil, mas por algum motivo ela não a questionou. Como é mesmo o nome dos seus filhos? Perguntei. Ela se afastou da janela e foi para a sala de estar. Foi a primeira vez que ela evitou uma pergunta, recusando-se a responder. Pensei, seria um sinal positivo? Seu filho caçula, chama-se Lã? Ele está na escola, ela respondeu. Seu nome é Lã? É melhor você ir embora. Ele é muito forte. Seu nome é Lã? Sim. Aí ele disse, o nome do meu filho é Lã também. Disse a ela. Verdade? Sua filha mais velha, chama-se Louise? Perguntei. Ela olhou sobre seu ombro enquanto se dirigia à sala de estar. Por que você não vai para casa? Louise? E se for? Ela questionou. Minha filha mais velha também se chama Louise. Que interessante, o sacasmo com resistência agora. Ela caminhou até a porta de vidro. Ela estava se afastando assentosamente de mim agora? E ela? Sabia o que estava fazendo? Seu filho mais velho, chama-se Ricardo? Veja a piscina. Ela murmurou. Seu filho mais velho, chama-se Ricardo? Ela virou-se com uma expressão de ressentimento no rosto. — Escute, o que você quer? Ela perguntou. A voz é um tom mais elevado. Eu quase disse tudo, sem enfeites aos borbotões. Então, algo me impediu. Era incrível que ainda tivesse tanta consciência. Minha percepção tornava-se cada vez mais fraca a cada minuto. Sorri do modo mais amável que pude. Amor, pensei. Isso tinha de ser feito com amor. Estou apenas interessado nas incríveis semelhanças de nossas vidas, disse. Que semelhanças? Ela retrucou. Que eu pareço com seu marido? Para começar. Você não se parece? Ela me interrompeu. Nem um pouco. Você disse que eu parecia. Não, não, não disse. Sim, disse. Ah, então eu estava enganada. Ela disparou. Eu não quis causar confusão. Pareceu digno de nota para mim. Ela olhou pela porta de vidro de novo. Não vejo nada digno de nota, ela murmurou. Bem, minha esposa chamava-se Ana. O nome dos meus filhos são iguais aos dos seus. Ela se virou para mim novamente. Quem disse que eram os mesmos? Ela questionou. O meu nome é Cristiano, eu disse. Ela virou-se rapidamente o olhar pasmo. Por um instante, algo foi tirado dos seus olhos. Em vez de cobrir-los, senti meu coração disparar. Isso passou tão rapidamente quanto veio. Uma explosão de angústia raivosa tomou conta de mim. Maldito seja este lugar, pensei. Estremeci de raiva. Senti que tornei-me mais denso com isso. Pare, pensei. Mas não consegui. Eu não tinha a capacidade de rever o processo. Em vez de ajudá-la, eu descia ao mundo dela. Não, pensei. Não farei isso. Eu estava aqui para tirá-la deste lugar. Não me uni a ela. Ela se afastou de mim de novo, olhando pelo vidro sujo, mais uma vez trazendo sua opressão em torno dela como um manto de proteção. Não sei por que não coloco esta casa à venda e vou embora, ela disse. Mais uma vez, o tom de humor amargo. Mas quem iria comprá-la? Ela continuou. O melhor corretor do mundo não conseguiria vendê-la. Ela balançou a cabeça em desgosto. O melhor corretor de imóveis do mundo não conseguiria dá-la de graça. Ela fechou os olhos e abaixou a cabeça. Lustros móveis, ela disse. Mas a poeira sempre volta. É tão seco, tão seco. Não tem uma gota de chuva há muito tempo. Claro que isso faria parte do inferno particular de Ana. A ausência de chuva e uma paisagem marrom. Não suporto sujeiro e confusão, ela disse. Sua voz começando a faltar. Ainda assim, tudo que vejo é sujeiro e confusão. Maldição. Você não consegue ver que estou apenas tentando ajudar? Eu disse. Ana estremeceu, afastando-se de mim e senti uma onda de reprovação agonizante dentro de mim. Tudo bem, tudo bem. Murmurei erguendo as mãos diante de mim. Minha mente sentia-se entorpecida pela derrota. Tudo o que eu tentei tinha falhado. Agora é este golpe. Eu estava mais longe de ajudar a Ana agora do que quando cheguei. Como eu sentia de maneira tão forte o que o meu mentor me dissera. Este nível era uma armadilha cruel e ardilosa. As pessoas emprestam livros e não devolvem, Ana disse. Continuando como se nada tivesse acontecido. Minhas melhores joias desapareceram. Não consigo encontrá-las em lugar nenhum. Minhas melhores roupas sumiram. Minha esposa mandou encomendar um jogo igual a esse para mim. Eu disse a ela. Por que não me deixe em paz? Eu perdi o controle. Você deve saber por que estou aqui, eu disse. Você deve saber quem eu sou. Aquele olhar enlouquecido em seus olhos de novo. A névoa, o retraimento cego. Ana, eu disse esticando a mão, tocando-a. Ela engoliu em seco como se meus dedos a queimassem. Desviei o olhar do meu braço e vi Ana começar a chorar. Ela tropeçava pela sala, lágrimas escorrendo pela face. Eu a observei desabar no sofá e pressionar a mão esquerda sobre os olhos. Era como se eu estivesse vivo de novo. Este nível era tão horrivelmente próximo o da vida. E ainda assim, tão horrivelmente distante. Apenas sensações torturantes. Nenhuma compensação. Fale-me sobre ele. Ouvia o mesmo dizer. Não sei por que disse isso. O esforço tornava-se cada vez maior a cada minuto. Ela apenas chorava. Como ele era? Perguntei. Mais uma vez, eu sabia o que tinha começado. O que não sabia era se isso funcionaria. Por que deveria? Nada mais tinha dado certo. Ainda assim, continuei. Ele era alto? Perguntei. Ela respirou trímula. Rastros de lágrimas no rosto. Ele era. Ele era? Ela fez um aceno abrupto com a cabeça. Tão alto quanto eu? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas estremeceu e deu um soluço. Vá embora. Ela murmurou. Só estou tentando ajudar. Não posso ser ajudada. Ela disse, rangendo os dentes. Todos podem ser ajudados. Disse a ela. Ela me olhou. A face sem expressão. Ela abaixou seu olhar. A importância do que eu dissera tinha alcançado a mente de alguma forma? Lutei contra uma vontade avassaladora de desistir. Levantar-me, sair da casa. Voltar junto para o meu mentor e esperar. Lágrimas escorriam sob as pálpebras cerradas e desciam pela face. Parecia inacreditável para mim que ela não conseguia ver a relação. Era tão incrivelmente óbvio. Ainda assim, ela não viu. Nunca o significado do ditado foi tão vivido para mim. Ninguém é mais cego do que aqueles que não querem enxergar. Eu queria partir, mas não poderia abandoná-la. Ana, você não consegue ver quem eu sou? Eu implorei. Ela abriu os olhos e em outro desses momentos, tive a sensação de que ela me reconhecera. Reuni minhas forças e me inclinei em sua direção. Então, ela virou o rosto, estremeceu de novo. Meu Deus, não havia uma maneira de entrar em contato com ela? Por que está fazendo isso comigo? Ela exigiu. Estou tentando convencê-la de quem sou eu. Quem é você? Eu não tenho nada, ela disse. Eu não sabia dizer se falava para si mesma ou para mim. Meu marido faleceu. Meus filhos estão crescidos. Estou sozinha, abandonada. Se tivessem coragem, eu me mataria. Suas palavras horrorizavam-me. Ter cometido suicídio e acabar em um lugar tão terrível quanto esse, pensar em se matar. Uma consideração pervertida, inexorável dentro de uma reflexão. Eu me sinto tão pesada, ela disse. Tão cansada e passada. Mal consigo levantar meus pés. Durmo o tempo todo, mas sempre acordo exausta. Eu me sinto vazia, ouca. As palavras do meu mentor voltaram para me atormentar. O que acontece aos suicidas, ele disse, é que eles têm um sentimento de estarem vazios por dentro. Seu corpo físico foi eliminado prematuramente. Seu corpo elétrico preencheu o vazio. Mas esse corpo elétrico tem a sensação de vazio pelo tempo que seus corpos físicos teriam de viver. Dei-me conta naquele momento, por que tinha sido impossível entrar em contato com sua mente. Ao se colocar neste lugar, ela removeu sua mente de todas as lembranças positivas. Sua punição, embora tenha sido autoimposta, ela relembrar apenas as situações adversas em sua vida. Ver o mundo que ela lembrava por meio das lentes do negativismo total. Nunca vê a luz, apenas sombras. Tento entender o que está acontecendo, mas não consigo. Mesmo agora, enquanto converso com você, sinto que estou perdendo alguma coisa. Digo a mim mesma que estou certa, que tudo à minha volta está distorcido. Eu me sinto como se estivesse nos sonhos que meu marido tinha. E me inclinei na sua direção, ansioso para captar cada palavra que ele dizia. Então, como você sabe que não é um sonho? Perguntei. Um vislumbre, porque vejo e ouço coisas. Ela respondeu. Eu sinto coisas. Você vê e ouve? Você sente em sonhos também? Retruquei. Isso não é um sonho, ela disse. Como você sabe? Por que você diz isso? Ela aparecia irritada de novo. Estou tentando ajudar você, disse. Ela respondeu. Eu gostaria de acreditar nisso. Ela não tinha acreditado em nada do que eu dissera antes. Agora, ela gostaria de poder acreditar. Era um pequeno passo. Mais um passo. Uma nova ideia me ocorreu. Há primeiro, em muito tempo, percebi. Algo estava ficando claro em minha mente? Meu filho Ricardo, ele tem... Parei a palavra fingindo-me. Quando eu disse seu nome, sua face enrijeceu. Ele acredita que matar é o pior crime que alguém pode cometer, eu disse. Olhei diretamente em seus olhos. O suicídio. Ela estremeceu violentamente. Tentou se livrar, mas não teve força suficiente. E sentou-se novamente. Eu não vejo, ela disse. Minha mente estava mais clara agora. Ele acredita que somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém, ela disse. Por que está me dizendo isso? Ela perguntou com uma voz trêmula. E quase inaudível. Ela se agitou quando falava, acolhendo-se no sofá. De novo reuni forças. Estou lhe dizendo isso porque minha esposa cometeu suicídio, disse. Ela tomou uma overdose de soníferos. Ela balançou a cabeça. Não acredito. Começou. Sua voz parecia fraca. Minha mente sentia-se ainda mais clara. O que me incomoda é que Ricardo acredita que ela ainda existe, eu disse. Mas uma versão triste e negativa dela. Tudo deprimente e frio. Nada funciona. Sujo e desorganizado. Ela continuou balançando a cabeça. Murmurou palavras inaudíveis. Acredito que ele tem razão, eu disse. Acredito que a morte é uma continuação da vida. A pessoa que somos continua depois. Não, um resquício de som. Uma respiração entrecortada. Você não vê? Perguntei. Sua casa era linda, acolhedora e brilhante. Por que teria de ser assim? Por que? Ela continuou recuando. Eu sabia que ela estava aterrorizada. Mas eu tinha de continuar. Esta foi a primeira abordagem que conseguiria alguma coisa. Por que sua casa deveria ter uma aparência tão feia? Perguntei. Isso fez algum sentido? Por que o telefone, o gás, a energia e a eletricidade deveriam estar cortados? Há alguma lógica nisso? Por que os jardins, as plantas, tudo deveria estar morrendo? Por que todos os pássaros deveriam estar morrendo? Por que não deveria chover? Por que tudo na sua vida deveria dar errado ao mesmo tempo? Sua voz era fraca. Acho que ela disse. Deixe-me em paz. Continuei. Você não consegue ver que esta casa é apenas uma réplica da casa que você conhecia? Que você só está aqui porque pensa que isso é real? Não vê que está criando esta existência para você mesma? Ela balançou a cabeça parecendo uma criança apavorada. Você não entende. Por que eu digo essas coisas? Eu disse. Não é só o fato de meus filhos terem os mesmos nomes que os seus filhos. Não só o fato de minha esposa ter o mesmo nome que o seu. Seus filhos são os meus. Você é minha esposa. Não sou apenas um homem que se parece com seu marido. Eu sou seu marido. Nós sobrevivemos. Parei quando ela se levantou bruscamente. Mentira! Ela gritou. Não, Ana. Mentira! Ela berrou. Não existe vida após a morte. Apenas a morte. Nós estávamos cara a cara agora. Como gladiadores nas areias de uma arena misteriosa. Uma luta até a morte. O estranho pensamento ocorreu-me. De qualquer forma, nós dois estávamos mortos. Por que lutávamos então? Eu só sabia que se fracassasse, nós dois estaríamos perdidos. Eu disse que sou cristiano. Contei a ela. Você é? Você é seu marido cristiano. Eu digo que você é um tolo por dizer isso. Agora, ela parecia ter recuperado suas forças. Ela me olhou desconfiada. Ana rastejou e caiu sobre a cama e lá ficou imóvel. Sem se mexer. Olhei para ela. Não havia nada a fazer. Eu tinha exaurido todas as possibilidades. O encontro tinha acabado e a batalha terminada. Ana estava imóvel no seu lado esquerdo da cama. As pernas encolhidas. As mãos serradas sobre o seu queixo. Seus olhos miravam vazio. Ainda brilhando com lágrimas. Que já não caía mais. Eu sabia com terrível clareza. Como minhas esperanças tinham sido tolas e enganosas. Meu mentor tentou me alertar. Mas eu não lhe dei ouvidos. Agora finalmente entendi. Não havia modo de alcançar Ana. Ainda assim, as palavras surgiram. Palavras que eu queria que ela ouvisse. Palavras que eu sabia que não podiam afetá-las. Mas palavras que encheram minha mente e o meu coração. Você se lembra de como costumava escrever notas de agradecimento para as pessoas o tempo todo? Nenhum som dela. Totalmente inanimada na cama. Estendi a mão e toquei sua mão direita. Ela estava fria e flácida. Segurei-a entre minhas mãos e continuei a falar. Ana, quero lhe dizer obrigado em palavras agora. Não sei o que acontecerá conosco. Rezo para que fiquemos juntos em algum lugar, algum dia. Mas no momento, não sei se isso é possível. É por isso que vou agradecer agora tudo o que você fez por mim. Tudo o que você significou para mim. Alguém que você nunca conheceu me disse que pensamentos são reais e eternos. Então, mesmo que você não entenda minhas palavras agora, sei que chegará um dia no qual o que eu disse tocará você. Pressionei sua mão entre as minhas palmas para aquecê-la e disse a ela o que eu sentia. Obrigado, Ana, por todas as coisas que você fez por mim em vida, das pequenas às maiores. Minha gratidão por isso. Obrigado por manter minhas roupas limpas, nossas casas limpas, você limpa. Por estar sempre com a pele sedosa e cheirosa, sempre estar bem cuidada. Obrigado por me alimentar, pela preparação de tantas refeições deliciosas. Por preparar pães para mim, quando tão poucas mulheres se preocupam com isso hoje em dia. Obrigado por se preocupar comigo, quando eu tinha qualquer tipo de dificuldade. Por me apoiar, quando me sentia deprimido. Obrigado pelo seu senso de humor. Por me fazer rir, quando eu não precisava nem esperava, mas apreciei o sabor extra que isso acrescentou à minha vida. Obrigado pela sua percepção humorosa de nossa vida e do mundo em que vivemos. Obrigado por cuidar de mim quando eu estava doente. Por garantir que os pijamas e os lençóis estivessem limpos, que eu estivesse bem alimentado, ou tivesse frutas frescas e água para beber. Que eu tivesse água para ler, o que a televisão ou o rádio tivesse ligado, ou que a casa ficasse em silêncio para que eu pudesse dormir. Tudo isso, além do seu próprio trabalho. Obrigado por compartilhar meu amor pela música e por compartilhar seu amor pela música comigo. Por compartilharmos nosso amor mútuo pela beleza e pela natureza. Obrigado por nos ajudar a descobrir o maravilhoso estilo de vida que tivemos. Por mobiliar, decorar, desfrutar nossas diferentes casas e abri-las às pessoas que conhecíamos. Obrigado por ser afetuosa com meus amigos e por amar minha família. Obrigado por nos ajudar a construir tantas amizades mútuas. Obrigado por ser alguém de quem eu mergulhava da companhia, não importando onde eu estivesse ou com quem. Obrigado pela nossa relação física. Por compartilhar seu corpo de mulher comigo. Por fazer a parte corpórea da mulher vida tão satisfatória e excitante. Por manter meu ego sexual intacto. Por gostar do meu corpo tanto quanto eu gostava do seu. Pelo calor da sua pele nas noites frias. E pela intensidade do seu amor sempre. Obrigado por ter tido fé no trabalho e no seu sucesso. Sei que não sou fácil quando tínhamos filhos. Contas e pressões de todos os tipos. Mas você jamais deixou de acreditar que eu teria sucesso e sou grato por isso. Obrigado pelas lembranças das coisas que fizemos junto pelos filhos. Obrigado por sugerir que comprassemos um motorhome para a família. Por ajudar a descobrir os encantos da vida ao ar livre para mim e as crianças. Sei que isso será parte da vida deles, assim como foi da nossa. Obrigado por todos os maravilhosos parques nacionais que vimos juntos. As noites sem dormir, os medos e as incertezas. A dolorosa decoração. Os anos de tentativas, lutas e esperanças. Obrigado por nunca ter permitido que esses anos já tivessem feito desistir. Por nunca ter deixado que as cicatrizes de sua infância tivessem feito você desistir de seus esforços. De crescer e se fortalecer. E embora eu nunca quisesse isso, obrigado por ter feito tudo o que pôde para evitar que eu fosse exposto ao que você sofreu durante aquele período. Obrigado por dar tanto valor ao seu casamento e à família. E ainda assim, crescer como pessoa. Pelo seu desejo de crescer e seu sucesso de fazer isso. Obrigado por ser um ótimo exemplo para nossos filhos, mostrando-lhes o que é possível em uma esposa e mãe. Obrigado por deixar que eu fosse eu mesmo. Por lidar comigo como eu era, não como imaginava que fosse ou como queria que fosse. Obrigado por ser tão compatível com minha mente e emoções. Por me ajudar e me manter com os pés no chão. Por não ser dominadora nem passiva. Mas sim, conforme a cada situação exigia. Por ser feminina e aceitar o que eu tinha a oferecer como homem. Por sempre me sentir como homem. Obrigado por ser tolerante com minhas falhas. Por não esmagar meu ego nem permitir que ele ultrapassasse os limites do bom senso. Por manter a minha mente, a consciência de que eu era um ser humano com responsabilidade. Obrigado por me transformar, sem jamais ter feito isso deliberadamente. Por me ajudar a entender melhor quem sou eu. Por me ajudar a realizar mais coisas do que jamais conseguiria sozinho. Obrigado por me encorajar a falar de nossos problemas. Sobretudo com o passar dos anos, nossa habilidade crescente de conversar tornou nosso casamento cada vez melhor. Obrigado por me ajudar a combinar meus pensamentos e sentimentos e comunicá-los a você como um ser completo. Obrigado por gostar de mim e de me amar. Por não ser apenas minha esposa e amante, mas também minha amiga. Obrigado por sua imaginação em nossa vida. Por me ajudar e apreciar novas atividades e ideias. Obrigado, Ana, por agraciar minha vida com sua adorável presença. Por acrescentar a doce medida de sua alma à minha existência. Ana, feliz daquele que é ao final da vida. Tenha graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz. Você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Ainda, feliz daquele que é o final da vida. Ainda, feliz daquele que é o final da vida.